Já decidiram, vamos lá, tá agora. Só tá esperando chegar o resto aqui. Tchau, mano. Foi bom. Tchau, Lula. A voz é de Roberto Bada, de 21 anos. O homem teria sido julgado no chamado tribunal do crime. Ao ver o corpo do filho, a mãe ficou desesperada. Antes do seu trágico fim, ele teve a permissão para mandar uma última mensagem. E para o desespero da mãe, quando ela ouviu as últimas palavras do garoto, já era tarde demais para ajudá-lo. Olá, eu sou Cid, o brabo, e aconselho que você prepare seu psicológico. Logo após dizer suas últimas palavras para sua mãe, Roberto Batista teria sido espantado, em seguida, levado para um local de mata, onde o seu trágico fim se deu por dois disparos. Segundo a família, o jovem não era envolvido com nada errado e trabalhava em uma balsa, mas já fazia alguns meses que ele vinha recebendo ameaças. O corpo foi encontrado algumas horas após o crime, e é muito triste a cena do momento em que a mãe chega no local e se depara com o filho já sem vida. Em reportagem ao Cidade Alerta, a mãe que preferiu não se identificar, descreveu o filho nas seguintes palavras. Meu filho era uma pessoa boa, não tinha camaradagem, não tinha certas amizades, todo mundo gostava dele, nunca fez mal a ninguém. O crime, que ainda é recente, segue sendo investigado. Aconteceu em maio, na zona rural de Colares, cidade a 90 quilômetros de Belém do Pará.